Música Estamos a assistir a essa passagem da Turma do Funil E eu vou tentar falar com o professor João Atanásio Enquanto podemos também ver essas saias onde predominam as cores azul, rosa e amarelo Agora sim parece-me que já temos condições em termos de som Uma vez que o carro está muito próximo de nós E todo esse som dificulta de certa forma a comunicação que tem de haver entre mim e o professor João Atanásio Agora sim vamos pedir para que o professor nos explique o motivo desta participação E nos dê a entender como é que está a ver este desfile Nomeadamente o novo percurso E que, portanto, que ideia tem da receptividade das pessoas que estão a assistir a este desfile do pretexto da festa da flor Quanto ao percurso, quanto ao percurso que já me pronunciei Já sabem qual é a minha opinião Portanto, já me pronunciei uma vez e fechou Já sabem que a minha opinião não é favorável a este percurso Pronto, não digo mais nada E a relação? Quanto ao ambiente está ótimo A nossa truque, eu creio que também todas elas estão a disputar bem Esta é uma festa do povo Eu sei lá que não chove, está quase a chover Parece que São Pedro está a ser complacente connosco, está a aguentar a chuvinha Está a aguentar, está com um bom tempo, não está calor, está bom, está mesmo bom para trabalhar Muito bem, professor João Atanasio Espero que este chega até ao fim assim, não é? As maiores felicidades para a sua trupe, para esta turma do funil A dizer que está a sentir um calor humano muito grande Que o público está a gostar Que o público está, de facto, a adorar toda essa representação Da turma que representa exatamente a turma do funil A turma do funil A turma do funil Agora outras tonalidades na turma do funil Onde predomina o amarelo e o verde Num retrato alusivo à floresta Laura e Silva A merecer o aplauso efusivo da plateia que se encontra ao longo de toda a Avenida do Mar A turma do funil 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 Aplausos 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 Ainda no grupo de Francis, o terceiro segmento onde perfilam as crianças. Francis, que foi à floresta Laura e Silva descobrir a branca de neve, os sete anões e as últimas crianças que assim representam. Penso eu que os coelhinhos, ou não tivesse a Páscoa acabado de acontecer um pouco por todo o mundo. Portanto, uma junção de ideias que, diga-se passagem, resulta muito bem com música do Tirol. Música 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 O património mundial e a floresta Laura e Silva, tema proposto pela Secretaria Regional do Turismo, como às truques para este cortejo da Festa da Flor. Portanto, flores em destaque. Num cortejo muito bonito, que de certo será do agrado do telespetador. Só por curiosidade, fica a saber que, na Madeira, cerca de 200 pessoas se dedicam ao cultivo de várias espécies para exportação e abastecimento do mercado local de flores. Há cerca de 30 anos, nasceu na Madeira uma indústria da floricultura, em parte porque as crises cíclicas da banana motivaram a conversão de muitos terreiros. E, em 1973, foi implantada a missão de fomento da floricultura, depois transformada em centro regional. Atualmente, o serviço do Governo Regional... Música 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 O que é isso?